Música Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gerado Amor e raiva, anda lado a lado Porta lembrados e quadro de quebrar É o que dá tudo Pegaço que ex-amor Tá doendo Tô sofrendo Pois eu não ganho até o demor Vou ver E até Aqui não vai ficar pra você Pegaço que ex-amor Pegaço que ex-amor É o que dá tudo Muito bonito Lindo com ela Pode continuar Pegaço que ex-amor Pegaço que ex-amor Pegaço que ex-amor É o que é o escuro Muito bonito Eu não vou mais, bem-vindo a passar Você é cara, o coração não se espera Eu só vou me pergunto Eu não vou te ver, eu só vou te ver Eu não vou te ver, eu não vou te ver Eu não vou te ver, eu só vou te ver